O que é uma mulher? Uma mulher é uma pessoa que se considera uma mulher, não, obviamente. No geral, assim, ah, tem o que ser muito ultrapassado. É, tá bom. Eu sei o que é uma mulher, novamente eu vou ter que explicar, mas não precisa explicar o que é uma mulher, né? Biologicamente, fisicamente, a gente sabe explicar o que é uma mulher, né? Mas... Parece que o pessoal hoje em dia ficou meio burro. Eu acho que ser uma mulher é ser forte, é ser independente, corajosa, né? Uma mulher é, tipo, uma pessoa, né? Traga um rosto que aparece a mulher. Ah, mulher? Não sei, eu não... Eu tô começando a ficar confuso pra saber o que é uma mulher agora. Eu acho que a gente não tem que ter medo de expressar essa nossa feminilidade, sabe? Ah, gente, eu acho que mulher é a sua coisa mais linda. Ah, não sei, fala aí também. Mulher é uma coisa muito foda, não dá nem pra explicar. É, a definição mulher pra mim já deixou de ser uma pessoa assim definida. Gente, é tão difícil assim responder o que é uma mulher. Será que esse pessoal quer não binário e acha que vai apanhar sem responder a verdade? Teútero define uma mulher ou não? Não, pra falar a verdade, não. Teútero define o que é uma mulher. A menina responde não. E biologicamente, que é uma mulher. Ah, não sei, moça. Porque ser mulher é muito mais do que ter um útero, ter seios, ter um corpo um pouco mais acentuado. Ser mulher é muito mais. Meu Deus! Depois de uma dessas, eu tenho que tomar uma garapinha de água com açúcar. Não é possível, cara. Haja paciência. Então, se qualquer pessoa pode acordar no dia da mulher e falar que é mulher. É, eu acredito que sim. Então, não precisa de dia das mulheres, então. Ah, assim como eu tenho o dia do índio, eu tenho o dia do sacio. Por que não o dia da mulher? A gente pode ser um gênero e nos identificar com o outro. A gente é aquilo que a gente quer ser. Eu sou Optimus Prime. Dá vontade de chorar, velho. Você que é pai, ver o filho falando um negócio desse uma hora dessa. Eu tenho pena de você.